E essa combinação de temas da MIUI 13 vai deixar o seu celular Xiaomi melhor do que nunca. Se você gosta de vídeo de personalização de celular, pessoal, vem comigo porque eu vou te mostrar tudo agora. Bora lá! Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. E hoje, vamos lá deixar o seu celular Xiaomi melhor do que nunca com essa combinação de temas da MIUI 13. E sem demoras, eu já quero começar te mostrando a tela de bloqueio. Olha só, esse papel de parede é muito bonito, mas se engana que é apenas isso. Olha só, pessoal, quando você arrasta para o lado, temos acesso aqui a alguns aplicativos que estavam ocultos. E também você ganha um calendário. Tá vendo, galera? Muito bacana. Para completar, você tem aqui duas abinhas, né? Apps e Time. Na opção Time, você consegue trocar o estilo do relógio da tela de bloqueio. Se você está aprendendo inglês e quer praticar, olha só, temos essa opção aqui com todo o relógio por extenso. Se você só quer ver as horas, tá aqui, pessoal. Essa é a segunda opção. E na terceira, para quem gosta de relógio na vertical, né? Bem bacaninha mesmo, bem top esse calendário aqui. Também ficou show de bola. Bom, pessoal, aqui na parte de baixo, o que é que nós temos? Temos uma área de configurações onde vocês conseguem adicionar animações nesse tema. Olha só, eu consigo colocar nuvens na minha tela de bloqueio. Consigo colocar estrelas cadentes para deixá-la muito mais bonita. E aqui também eu coloco aqui, pessoal, olha, estrelas cintilantes, né? Para finalizar, eu consigo fazer esse moinho girar. Olha só, olha que bacana. Que incrível, né, pessoal? Muito bacaninha mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse tema aqui. E quando você desbloqueia a tela, pessoal, temos acesso a esse conjunto de ícones que vai transformar o seu smartphone completamente, pessoal. Tanto aqui na tela principal, quanto dentro da gaveta de aplicativos, né? A maioria dos ícones recebe o novo formato, então isso é muito bacana para quem adora personalização, para quem gosta de deixar o seu Xiaomi diferente 2D+. Se você também gosta de vídeo de tema, galera, vai surgir um card aqui com outros temas para você baixar e instalar no seu Xiaomi. Pois bem, não acabou por aí. Vocês sabem que eu adoro adicionar widgets, então adicionei meu widget de calendário, que ele tem a opção de clima aqui. Olha que bacana. Bom, também adicionei uma junção, onde eu coloco todos os meus ícones de redes sociais para deixar muito mais prático e eliminar também a quantidade de aplicativos que fica aqui na minha tela. Olha só, eu gosto de deixar aplicativos, mas também gosto de deixar um espacinho, né? Bom, e na segunda tela eu coloquei o meu widget favorito, que é o widget de clima. Aqui eu consigo ver o clima da minha região, ver se vai chover, se não vai chover, e a previsão do tempo, né, pessoal? Muito legal. Bom, aqui na parte de configurações, temos o layout reformulado também. Olha só, eu consigo ver aqui, ó, MIUI 13, né, pessoal? O celular atualizadinho, bem legal, tá certo? Para quem está curioso para saber qual smartphone é esse, esse aqui, pessoal, é o Redmi Note 11 Pro 5G, beleza? Bem bacaninha, bem top esse smartphone. Se você quiser comprar o seu, o link do vendedor vai estar na descrição, hein? Olha, pessoal, para a gente finalizar, a central de controles. Olha que bacana, bem minimalista também, mudou sutilmente os ícones da central de controle e adicionou essa cor verde meio que com gradiente, né? Bem, bem bacana mesmo. Para quem não quer chamar muita atenção, mas quer ter um smartphone diferente dos demais. Pois bem, se você se agradou e quer baixar esse tema no seu smartphone, você precisa baixar dois temas e fazer esse mix. O primeiro tema, pessoal, se chama Minimal Night e é do Goofy. Você vai baixar ele, mas não aplica logo de cara. Você vai selecionar apenas tela de bloqueio, tela inicial, sistema e desmarca os ícones, pessoal. Desse jeitinho que eu fiz aqui, é assim que você vai fazer no seu, tá certo? Faz isso, depois que você aplicou o tema, está na hora de você aplicar o pack de ícones que se chama Beautiful Day. Esse tema é do Color e você vai fazer a mesma coisa, tá? Desmarca tudo que está aqui e deixa apenas ícones ativados. Fazendo isso aqui, seu Xiaomi vai ficar totalmente diferente, né? Para colocar esses widgets, eu vou deixar o link na descrição para você baixar e instalar no seu smartphone. Eles ficam aqui nessa região, galera, na área de widgets, você tem acesso a esses widgets aqui, ó. Todos, né, baixados aqui, você pode colocar no seu dispositivo. Olha que legal, muito bacaninha, incrível mesmo, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje, quer, né, ter sempre temas atualizados no seu smartphone, deixa o like para mim, se inscreve no Tech Alert e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui em busca de novos temas, em busca de novos vídeos de personalização e você aí do outro lado, fica Tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.